O ácido hialurônico para preenchimentos estéticos pode dar urticária? Olha, tem casos relatados sim de reações colaterais ao uso do ácido hialurônico da urticária por hipersensibilidade ao ácido hialurônico, ou seja, é uma reação realmente alérgica ao ácido hialurônico, aí você tem vários mecanismos de hipersensibilidade e principalmente a vasculite, o ácido hialurônico ele pode induzir a formação de inflamação dos vasos, chamada vasculite, porque a urticária ela confunde muito entre alergia e outros processos que não são alergia, dentre eles a vasculite. A vasculite é um dos principais diagnósticos diferenciais para a elucidação da urticária, tá bom? Então realmente pode estar relacionado sim à urticária. Importante você procurar seu médico e ver qual seria então a investigação nesse momento, ou investigar alergia ou investigar uma possível doença de autoagressão, uma vasculite, tá bom? Causando uma vasculite, uma inflamação dos vasos. As chamadas doenças reumáticas de autoagressão causando inflamação dos vasos do tipo vasculite, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.